Campeão brasileiro de motocross, quantas vezes campeão mineiro? A mineira acho que foi seis ou sete vezes. Copo Oeste então? Copo Oeste foi dez vezes consecutivas de velocidade e regularidade. É, ou seja, a turma de moto aí sabe o que esse cidadão aqui representa para a história desse esporte? Não só de Divinópolis, não só da região, mas para Minas e no Brasil. E a gente fez muita matéria, né, Leobarinho? Sim, fizemos. Aí num dado momento teve um acidente, você vindo de uma prova, como é que foi isso? Eu vim de Felislândia, foi correr de quatro, cinco baterias no dia, fui no hotel, tomei banho, estava tranquilo, e vim para o aniversário de Divinópolis, na exposição. Aí, chegando em Martinho Campos, à noite, baixei o farol para cruzar com outro carro, a hora que eu estava quase cruzando, entrou três vacas na minha frente, fui desviar das vacas e saí da estrada e estava sem cinto. Aí, acordei já dentro da ambulância do Corpo Bombeiro, já, e senti muitas dores, e fiquei internado 38 dias, fiz uma, colocou uma placa na coluna e venho tratando até hoje. Amanhã tem uma consulta às sete horas em Belo Horizonte. E aí você fala, pô, é uma história realmente dramática, mas o mais forte nisso tudo é que o Lambarinho não desistiu das motos, né, Lambarinho? Não, é paixão, né, a gente, muitos anos, muitos amigos, a amizade que a gente tem no meio é muito grande, e mesmo que eu não esteja andando, é só de estar com os amigos, vendo o pessoal evoluindo, os meninos começando, né, eu, todo sábado, você pode me procurar, se não tiver corrido, eu estou na pista com os meninos treinando. Mas você ainda senta na moto, preso na moto... Eu vou falar, tem fotos, o Lambarinho tem fotos, não vamos conseguir mostrar? Mas tem foto do Lambarinho saltando em pista? Não, é uma pista que está a 38 metros, um saldo, a saída do final a 7 metros de altura. E já nessa condição de cadeirante? Já amarrado, só, eles me amarram, seguram, colocam a terceira marcha no motocicleta, qualquer uma, não precisa ser a minha, não, pode ser qualquer um que estiver na pista lá, pego emprestado, coloco a terceira, me segura, para me arrancar, arranco, dou as voltas, aí depois diminui de novo, me segura, passa para a cadeira. A gente tem algumas fotos aí do Lambarinho, trouxe algumas fotos para a gente ver? É, tem umas fotos antigas, tudo legal aí. Vamos ver, está aí, vamos contar. Essa foto aí, essa aí é uma reportagem que a gente fez, na época trabalhava na TV Alterosa. A gente foi na roça. Esse aí é o cinegrafista que está ao lado, é o Anderson Araújo, que hoje é apresentador da EPTV, e eu na pista e o Lambari saltando. Passou por cima lá da minha cabeça, olha, é uma gringa, tinha cabelo, olha que beleza. Olha, meu amigo, você deu uma moto te pulando, olha aí, isso aí foi ali na Itacolomia, não é isso? Itacolomia, até hoje tem essa pista, a gente teve vontade de reformar, mas o índice de assalto é muito grande, a gente tem medo lá, muito sem segurança, né? É, essa é uma das fotos, não é uma lembrança, eu não tenho essa foto, vou copiá-la para mim, viu? Essa aí é no Brasileiro, lá em Botucatu. Entrevista com a Band, essa é Betim, Enduro também. Essa aí é lá em Caxias do Sul. Você rodava o Brasil, né? É, o Brasileiro de Enduro, essa aí é Niterói, no Rio. Essa aí é aqui, Divinópolis, até o Jemim lá do lado, na largada, com a Poeste do nosso amigo Juninho, né, Cris? Sim. Fez 10 anos também entregando os troféus lá na Praça da Catedral. Essa aí também é na Copa Oeste, uma das últimas que eu participei. Essa aí é uma moto que a Honda mandou para mim, faturou direto o meu nome, para me fazer o Enduro da Independência. E eu fiquei no meio desimportado com essa motinha aí, 200inha, fiquei em oitavo lugar no Enduro da Independência, saiu do Rio de Janeiro e veio para Belo Horizonte. E o Enduro da Independência, para quem conhece moto, sabe a importância que foi... Ah, essa aí, os caipiras foram passear na praia, né, viam os rastros, foi enfiar aquela vã cheia de moto da areia. Ah, e agarrou. Aí, tipo, uma guinhas, tipo... Essa é a minerada, né, não tem jeito, aí, tá vendo? Foi esse falo. Essa aí é Cajuru, motocross em Cajuru. Você correu de que ano a que ano? Ah, foi de meu fim da roça em 1989, de 90 até 2009, mais de 20 anos. Esse aí já é meu filho na categoria 80, vencendo os meninos maiores que eles. É, o Lambari também, né? Piabinha. Piabinha. Isso. Piabinha que... Esse que tá da direita ali, o Rombo Botrel, hoje tá disputando o brasileiro também, de Andura, tá na equipe de ponta aí da fábrica. Se o meu filho tivesse interessado, ele tava nesse meio. É, o Piabinha resolveu correr, correr, depois largou, né? Até o ano passado, tava liderando o brasileiro. Essa aí já é São Paulo, lá em Araraquara. Brasileiro de cross-court, fui campeão também em 2003. Essa aí era a última etapa. Esse aí também já é meu filho, lá no Rio de Janeiro. Você rodou o Brasil todo, né, Lambari? É, graças a Deus, pelo menos isso eu tenho... É, eu acho assim. E eu te pergunto, o motocross hoje no Brasil, como é que tá? Olha, o ano passado foi bom. Agora, esse ano, a Polícia Federal deu em cima de umas motos frias que entrou no país aí. Tinha bastante, o pessoal assustou um pouco. Mas já tá voltando, já tá tendo competição de novo. Eu acho que tem tudo de ter dois campeonatos, a Copa Minas e o Campeonato Brasileiro, que são os mais fortes hoje, na atualidade. O Chico Venou, isso tem muitos tal de X Games. É uma coisa mais demonstração. É, aquilo é coisa de louco, né? De maluco aqui lá, né? Aquilo que o cara tem que dedicar. Começa com piscina de bolinha, de colchão de espuma. Ele vai treinando, cai em cima da espuma. Pra depois fazer aquela apresentação. Aquilo que eles fazem loucura aqui ali, né? É, é treinamento, né? O cara tá bem treinado. Eu pilotava como se eu estivesse sentado numa cadeira normal. Não sentia diferença nenhuma. Eu preferia estar pilotando uma moto que é um kart, que é qualquer outra coisa. Era mesmo paixão. É, você sentava ali, o corpo faz parte da motocicleta. E aí, aqueles pulos, aqueles saltos, como é que o seu corpo reage a uma queda daquela? Aqui, as suspensões são preparadas, né? E você fica em pé e os joelhos também fazem a flexão na hora da aterrissagem. Absorve um pouco. Na hora que ela, assim que toca o chão, você tem que acelerar pra aliviar a pancada um pouco. É treinamento, vai aperfeiçoando. Cada dia o cara vai estudando melhor. Ali é um museu histórico de Vinópolis, né? Isso, ali é uma largada da Copa Oeste do Enduro. Isso aí é na época que eu fui campeão. A gente fez um desfile na cidade aí, no primeiro de junho. Tem até foto aí pra frente. É, é muita lembrança. Amarelo, você ainda teve muito ligado aos seus amigos de moto, né? Não, eu nunca desliguei, né? A gente tem muitos amigos de verdade mesmo. Perdei o Malvinho recentemente, né? Perdei o Malvinho, que era um companheiro que eu considerava como irmão. Ele me pegava igual o menino pra colocar em cima da moto, assim, né? Aí outro dia falou com o dono da pista onde a gente treinava. Eu tenho medo desse lambarim morrer. Acabou que eu fui primeiro. Como é que são as coisas, né? É, eu fiquei deprimido pra caramba de ter perdido ele. Um parceiro mesmo, um colega, um amigo de verdade. O Malvinho era vizinho ali de Niterói. Vai fazer muita falta aí no meio de moto. De Vinópolis, ainda tem tradição em motociclismo? Tem, tem. Tem o Gabriel Tomás, que tá andando muito bem aí nas categorias principais. E tem muitos pilotos que correm pelo hobby também, né? Que só vai lá pra treinar e não vai em competição. Tem a moto especial, mas não treina pra competir. Só pro prazer de pilotar a moto mesmo. E vai ter agora, o mês que vem, vai ter a primeira etapa do Campeonato Mineiro de Croscaldas. Vai ser aqui em Vinópolis. Você tá acompanhando tudo? Tô, tô sempre ligado com o pessoal aí. E na medida do possível a gente tenta ajudar também, né? Ô Lambari, sua vida hoje... O Lambari tinha na Paraná uma concessionária famosa? Foi os primeiros a mexer com automóveis na cidade. É, né? Essa venda... Aí depois eu parti pro motocicleta, mudei pra Pirapora, pra fazer parceria com esse amigo meu que eu conheci através da motocicleta lá no Vale do Aço. Aí me fez o convite, mexer com moto, né? Ah, ficou à vontade, né? Aí não deu outra. Fui pra lá, e de lá eu vinha pra cá, pra Divinópolis, no dia do acidente, né? Eu tava morando em Pirapora, e fui correr em Felizlândia, e tava trazendo uma motocicleta pra mostrar pra um cliente que também que era pra vender. Hoje tá com a vida mais tranquila, né, Lambari? Uai, mesmo que a gente... ...do medida do possível, mas eu não tô assim, não fico parado, não. A gente faz uma parceria com as concessionárias, que eu tenho amizade aí, caminho pra gente sobreviver, né? Porque... o salarinho que a gente recebe aí é muito pouco, não dá nem pra medicação que a gente usa. E ainda tem esse tratamento, acompanhamento, que é permanente, né? Não tem como, gente. Amanhã eu tenho uma consulta às sete horas no Sário, em BH, tenho uns exames lá pra fazer, eu tenho uma haste no fêmur, que eu quero ver se consigo tirar, que acho que ela através dela faz, causar mais dor nas minhas pernas, que eu sinto ainda. O que me incomoda mais hoje não é não andar, é as dores que a gente sente, chama fibromagia, parece, né? Fibromagia, exatamente, é. É, não tem controle, é um desejo pra ninguém, é muito ruim mesmo, tem uma dor que você não dorme, você incomoda mesmo. Mas não é isso que... A única hora que esquece é na moto. E senhor, a moto vai gostar, né, de uma moto desse jeito. Ô Lambari, tenho certeza que muita gente deve estar te vendo aí, muita gente feliz em te ver. É. E uma maneira de te encontrar é no Facebook, né? Você está sempre no Facebook. É, ou nas pistas aí, nas oficinas de moto, que a gente tem muitos amigos também, toda tarde a gente encontra, né? No Facebook, no WhatsApp, a gente fala aí qualquer hora, se precisar de alguma coisa, toma a disposição. Estamos caminhando já para o final. Queria, então, agradecer, sei que o Lambari tem que... Toda essa dificuldade, amanhã tem que estar sete horas já em Belo Horizonte. Isso. Vai dormir cedo hoje. Não vai dormir. Mas que a gente possa, Lambari, de forma simples desse programa, mas está prestando aqui a nossa homenagem, o nosso reconhecimento a você que sempre, enquanto correu, e a sua testemunha diz, fiz várias matérias com o Lambari, durante as corridas, né? Sempre fez questão de valorizar a Divinópolis, o nome da cidade, a nossa região. Então, assim, esse programa é de forma simples, mas que você tenha isso como um reconhecimento nosso a essa sua trajetória esportiva. Eu agradeço muito. É um prazer. E, principalmente, hoje, esse exemplo que você dá de que não é porque você acabou o cadeirante que você desanimou daquilo que você gosta. Isso. A moto continua a ser a sua paixão. Cada dia dá mais força para a gente lutar, né? E a todos que queiram algum conselho para começar a comprar motocicleta, pode procurar na liderança ali com o Léo. Você está lá na liderança? Não estou na liderança. Eu vou lá quase todo dia, mas não tenho uma parceria com ele. Chegou lá na liderança, procurou e se acha, né? Não tem muito mistério, né? A gente está por aí. Quero falar com o Lambarista. Olha, vai te falar da moto correta, vai te dar dica, vai contar a história. Tem algum telefone de contato, Lambarista? Tem. É o 3799489768. Vamos repetir? 3799489768. Liga, bate um papo. Dica de moto, então... Manda um zap lá que a gente entrou. Não vai ser por isso. Wilson Lambari, valeu, parabéns pela sua determinação, pela sua história, principalmente pela sua superação. Valeu, obrigado. Tá bom?